Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é que Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é que Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é que Tu és.